Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. O cinema está cheio de filmes sobre temas esportivos, então a gente vai ver sobre basquete, futebol americano, beisebol, tem também filmes de corrida, tem tudo que é tipo de filme. Tudo mesmo, porque no meio desse oceano cinematográfico, que tem muito filme de tudo quanto é esporte, a gente encontra até mesmo uma relíquia. O único filme sobre queda de braço. E é exatamente sobre essa pérola cinematográfica, essa obra-prima que a gente vai falar hoje aqui no canal PeeWee, em mais um Filmes que Existem. Então apague os faróis do seu caminhão e prepare-se, porque hoje a gente vai falar sobre Falcão, o campeão dos campeões aqui no PeeWee. Aqui tem o botão do like, tá? Após ter feito pequenas participações em alguns filmes e até outros filmes de cunho um pouco mais adulto, Sylvester Stallone deslanchou fazendo Rocky um lutador. E na sequência ele ainda fez Rambo. Então esse cara aí, meu amigo, ele era uma estrela de Hollywood. Então todo mundo queria fazer um filme com esse cidadão. E nesse balaio de filmes que ele fez dos anos 80, tem um drama esportivo no meio. Eu não sei até que ponto é um drama esportivo, porque eu não sei até que ponto queda de braço é um esporte. Eu não sei até que ponto esse filme também é um drama, né? Mas pra algumas pessoas, esse aqui é um filme icônico. E principalmente um filme muito peculiar, porque ele consegue misturar caminhão, queda de braço e paternidade. Tudo em uma obra só. E tudo isso é muito bem sintetizado pela frase de apoio do filme. Porque o filme é Falcão, o campeão dos campeões. E aí, logo embaixo tinha a frase, Alguns lutam por dinheiro, alguns lutam por glória. Ele está lutando pelo amor do seu filho. Falcão, o campeão dos campeões. Lançado em 1987 com o roteiro do vencedor do Oscar, Sterling Dale Siliphant. De No Calor da Noite e do indicado ao Oscar, Sylvester Stallone. E direção do vencedor do Israel Prize. Isso mesmo, o Manehan Collam, de Operação Thunderbolt. Falcão, o campeão dos campeões, abre com ele mesmo. Lincoln Hawk. Ele que é mais conhecido simplesmente como Falcão. É um caminhoneiro, está dirigindo seu caminhão pelos Estados Unidos. E enquanto isso, a gente vai conhecer o filho dele, o Michael. Que acaba de se formar no colégio militar. Está lá na cerimônia. Quando é informado pelo diretor de que seu pai veio buscá-lo. E quem é o seu pai? Ele mesmo, Falcão. Não o humorista e não também o ex-jogador de futebol. Mas sim, Falcão, o campeão dos campeões, o caminhoneiro. Meu pai? Oi, Mike. Falcão, te amo. Não! Acontece que o Falcão é um péssimo pai. E abandonou a mãe com seu filho 10 anos atrás. Então essa criança nem acredita que aquele ali é realmente o pai dela. O moleque fica falando, não, esse cara aqui não é meu pai, não é meu pai coisa nenhuma. Daí o diretor da escola fala, não, não, esse aqui é seu pai sim. A sua mãe falou pra ele vir te buscar e tudo mais. E ele não acredita. Ele fala, dá um documento, prova que tu é meu pai. Daí ele pega e mostra uma foto. E aí sim, ele consegue convencer o Michael a ir com ele. E o nosso querido Falcão foi enviado ali porque a mãe do garoto vai fazer uma cirurgia. E ele tá fazendo o serviço de Uber. Ele foi buscar o menino e vai levar ele até o hospital onde a mulher tá. Eu não entro em Uber Celta. Eu odeio Celta, eu odeio Uber Celta. O homem leva o seu filho. Ele tenta conquistar novamente a atenção daquele que ele abandonou há tanto tempo. Mas fica claro que o moleque tem uma grande rusga. Não respeita o seu pai e tampouco respeita o seu caminhão. Fala mal, fala que é uma velharia, que é tudo capenga, tudo mais. O moleque fica enchendo o saco o tempo inteiro. Vou dizer uma coisa, tem muita gente que acha o moleque babaca. De fato ele é. Mas ele tem razão, né? Ele foi abandonado pelo pai dele 10 anos atrás. Então é óbvio que ele vai se sentir assim. E na primeira chance que o moleque tem de sair do caminhão e sair correndo, ele faz isso. Passando pelo meio do trânsito mesmo, a freeway, dane-se. Foda-se! E nesse meio tempo a gente conhece o avô do moleque que tá fazendo de tudo pra tentar deletar o falcão da paternidade, entendeu? Ele quer pegar o moleque pra si e fingir como se esse falcão nunca tivesse existido. Ele nunca aprovou o relacionamento da filha com o falcão e é claro que não vai aprovar o falcão como pai, né? Tem que matar uma porra dessa. E como esse avô é bilionário, ele manda seus capangas recuperarem o garoto. Sem saber disso, o falcão segue sua viagem. E aqui começam as grandes trufas do filme. Porque esse caminhão, que parece um caminhão velho, que o menino fala que não tem graça nenhuma. Cara, esse caminhão tem uma polia onde o falcão consegue fazer um tríceps corda enquanto dirige, cara. Deixa o posto aqui, cai pra frente, faz bastante peso. E ele vai dirigindo e metendo tríceps corda aqui, ó. Cara, não faz sentido nenhum isso. Sabe por que não faz sentido? Porque ele é motorista, então ele faz sempre com esse braço. Mas e o braço esquerdo? Quando que ele exercita o esquerdo? É que ele faz queda de braço pro direito. Ah, por isso ele só malha o direito, meu Deus. Eu não tinha pego essa nuance do filme, cara. Porra, genial. Ele não tem por que malhar o direito. Ele pode ficar com um braço dessa bitola e o outro assim. Cara, faz todo sentido agora. Você é lerdo? Peraí. Na queda de braço. Se um cara é canhoto, ele não pode lutar contra o cara que é destro. É verdade. E além disso aí, eles vão parar em bares, né? Pra poder conhecer uma galera, tomar um biricutico. E claro, o moleque sempre a contra gosto. O moleque não gosta do falcão. E nesse bar aí, chega um malandro e fala Você não é o falcão. E o grande lutador de queda de braço, você é bom, né? Quer lutar comigo? Eu ganho de você. Desse jeito, né? Anos 80 era assim mesmo. Eu aposto 10 que eu não posso arrancar o seu braço. É isso aí, vamos. Quer lutar? Vamos. E aí o menino tá vendo aquela situação ali. Ele já entrou no bar falando que não gosta de zoológicos. Que era pra insinuar que todo mundo ali dentro é um animal. O que você achou? Nunca fui chegado ao zoológico. Cavalo. Mas o falcão acaba sendo intimidado e aceita a luta. Porque ele chama de luta aqui a queda de braço, entendeu? Ele aceita essa luta e vai enfrentar o tal do demolidor em uma batalha de queda de braço. Vamos nessa! É muito engraçado que um demolidor vai falar com o falcão, tá? Ele e um amigo dele. Daí o falcão aceita. Quando ele vai, o bar inteiro vai em volta daquela... O corredor polonês. O corredor polonês, ele vai andando assim, caraca, parece que ele tá indo pra batalha da vida dele. E a essa altura do campeonato, ele já está começando a suar. Porque esse filme aqui tem esse lance do suor, entendeu? Todo mundo tem que suar muito nisso aqui. Anos 80. Ele vai até o local da batalha, pega o seu boné e vira. E nesse momento a gente não entende muito bem o porquê ele fez isso. Mas em breve a gente entenderá. E nessa batalha de braço, nessa luta de braço, ele sai o grande vencedor. Perdeu uns 2 litros de suor, mas venceu. Termina a batalha. Bonezinho. Volta ao normal. Bora, bora, passando a grana pra cá, passando a grana. E o falcão percebe que durante a batalha, o Michael se animou. Ele começou a ver aquela queda de braço e falou, caraca, meu pai é brabo mesmo nisso e não sei o quê. É o poder do esporte. Cara, aí o esporte contagiou esse menino. Então ele liga pra mãe dele e já fala, mãe, tô indo, o pai, a gente parou no bar, eu bebi cerveja. Eu, tá, ele não bebeu cerveja. Mas ele fala, paramos no bar, fizemos queda de braço, foi muito legal. Ele já tá mais animado. E aí eles vão passar a primeira noite juntos. Então o falcão para num lugar. E esse foi o momento que eu me decepcionei muito do filme. Porque ele parou primeiro, na frente de um refletor. Porque eles estão bem iluminados, tem luz assim na cara deles. E segundo, esse caminhão não reclina o banco. Então eles dormiram os dois com o banco bem retinho assim, ó. É, mas pelo menos o falcão fala assim. Se você quiser, você pode dormir no meu ombro. Se por acaso ficar com o pescoço doendo, pode usar o meu ombro como travesseiro. E aí, de repente, corta e o falcão acorda escorado no ombro do garoto. Já começa uma relação a se formar. E essa relação só se fortalece no próximo segundo. Porque como eles dormiram nesse banco horroroso, eles acordaram tudo duro e precisaram fazer uma sessão de crossfit improvisado ali no caminhão. E a gente tem essa cena dos dois se alongando, dos dois levantando peso, etc. Com o caminhão. Eu gosto muito que o caminhão, ele sempre tá presente na relação. O caminhão é a alma desse filme. Esse filme aqui é dos anos 80. E por ser dos anos 80, e especialmente ser do Sylvester Stallone, ele vai ter uma outra característica, que é a breguice extrema. São essas cenas que você olha assim e fala, cara, o que nós estamos vendo? Será que tem um exercício de polia dentro do caminhão? É isso mesmo? Isso é muito bom, cara. É sério que o avô do garoto vai mandar sequestradores irem buscar o cara? Sabe, nesse nível de exagero as coisas? Jura? Assim ó, esse filme é ruim, eu acho. Ou não. Quer dizer, esse filme não é bom, mas pra gente ele é maravilhoso. É difícil explicar porque ele é tão maravilhoso. Cara, porque esse filme é brega demais. Logo depois que eles fazem os exercícios de crossfit, o Falcão pega a farda do filho dele, o uniforme do colégio militar, e ele rasga as mangas e transforma num colete e regata pro menino usar. Porque isso era maneiro demais. Isso aí tá maneiro, mano. E pro falar, em anos 80, maneirices, eles vão parar em outro restaurante, e lá tem um fliperama. E aí tem dois molequinhos jogando fliperama e tal, e aí o Falcão chega pro filho dele e fala assim, ô filho, você chega lá pros moleque e fala que você quer batalhar com eles também. E o moleque fala, ô, não tá com ninguém, você não tá, você não tá, você não tá, você não tá. Mas aí a gente vê o papel do Falcão, entendeu? A curva dramática, ele virando um pai, ele incentiva o seu filho, que vai batalhar e perde. O moleque sai triste, começa a chorar e fala, você, pai, você fez eu passar vergonha, pai, você não me ajudou, pai, você não me ajudou. E aí o Falcão passa uma lição falando assim, você tem que acreditar em você mesmo, filho. Você tem que ir lá de novo, vai lá, filho, você consegue. Agora é hora de fazer por si mesmo, Mike, eu sei que pode. E um detalhe que vale ouro dessa cena, a trufa, é que o Falcão não só passa o papo motivacional, como ele também passa as diretrizes, porque ele ensina pro menino o truque do dedinho. Como é, amigo? O truque do dedinho, é porque tipo assim, eles estão fazendo a queda de braço assim, entendeu? Só que o Falcão mostra pra ele que não pode ser assim. O cara tem que pegar a mão e ó... Abraçar o dedão. Tem que abraçar o dedão do oponente. E aí, quando o Michael faz isso, é aí que ele vence a batalha. É com o truque do dedinho. Vai, vai disso, isso, vai, 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 vai. Aí falam que não tem técnica, né? Por favor, isso aqui não é técnica, o que é isso aqui, então? Tô doido, então. E o desenvolvimento dessa relação, ele se dá com várias situações maravilhosas. Pra mim, aquela que talvez seja a melhor cena do filme, é uma em que eles estão os dois andando de caminhão. E o Michael, que é um menino muito insuportável, ele começa a duvidar da inteligência do pai dele. Ele fala assim, pai, você é caminhoneiro porque você não é inteligente, então você acabou aqui pilotando um caminhão. O moleque é muito preconceituoso, né? O moleque é muito preconceituoso. E o Falcão pensa assim, quer saber? Esse moleque tá falando isso de mim? Agora ele vai ver. Olha, Mike, é realmente genial a gente dirigir ao lado de... um intelectual como você. E aí ele sai do caminhão e bota o Michael pra dirigir um caminhão de 10 toneladas pra ele ver que não é bem assim, pode pilotar um caminhão, não. Não é qualquer burro que faz isso. Corta a cena, dois segundos depois, tá o Michael pilotando um caminhão de 10 toneladas no meio da freeway, cara. Puxa, tô impressionado. Tá indo bem. Cara, é o pai mais irresponsável do mundo e conseguiu provar o ponto do menino de que qualquer idiota pilota mesmo aquela lá. Qualquer idiota mal consegue. É muito bom. Essa cena é a cara dele botando o menino pra pilotar o caminhão no meio da rodovia. Isso é ouro. É muito bom que o moleque passa pilotando o caminhão, né? E na outra mão vai um carro. Mostrando que aquela estrada não tava vazia, entendeu? Falcão, o campeão dos campeões é da Canon Filmes. Uma produtora que tem costume de fazer esses filmes com o roteiro marromeno, sem muito orçamento, mas tendo um astro ali no meio pra poder alavancar o filme. E o diretor desse longa aqui falou o seguinte, a gente precisa do Sylvester Stallone. Mas aí a produtora falou, mas ele é muito caro e tudo mais. Aí o cara conseguiu convencer o pessoal de dar 12 milhões na mão do Sylvester Stallone, que é tipo assim, metade do orçamento do filme. E aí o Stallone viu esse caminhão de dinheiro, entendeu? E teve que aceitar, né? E o Stallone depois deu declarações que ele não gostou do resultado do filme, entendeu? Que se ele tivesse dirigido, seria um pouco diferente. Seria mais dramático e seria menos carnavalesco. Mais intimista. E isso não significa absolutamente nada. Se o Stallone tivesse dirigido esse filme, acho que ele não teria mudado muita coisa. Talvez tivesse, inclusive, tirado o brilho de um dos filmes mais bregas da história. E pra você mensurar o tamanho de toda essa breguiça que a gente vai ver nesse filme, tem um momento que os capangas do avô do garoto chegam ali num lugar que eles estão, pegam o garoto, saem correndo, e aí o Falcão vai atrás de um caminhão, começa uma perseguição na cidade, começa a bater carro, bater caminhão, a caminhoneta bate com o moleque dentro, o moleque deveria ter morrido ali dentro, aí o Falcão pega o garoto e ele pergunta aqui, o que tá acontecendo? Aí ele fala assim, ah, o seu avô mandou os capangas e tal. Seu avô que mandou? Cara, sério que é nesse nível a parada? O avô realmente queria o Neto de volta, né? Porra! Os dois finalmente chegam ao hospital, porém chegam tarde demais, porque um médico avisa ao Falcão que a ex-esposa dele, a mãe do Mike, morreu. E aí o garoto fica arrasado, começa a chorar, começa a xingar o pai dele, falando assim, você tirou de mim os últimos momentos com a minha mãe. E o bom desse roteiro é que faz sentido, entendeu? De fato, o Falcão abandonou a família há 10 anos do passado porque era irresponsável e de fato, agora ele tirou os últimos momentos da mãe com o garoto. Isso aconteceu mesmo. Dá pra entender por que o Mike é tão revoltado. Você nunca esteve lá quando a gente precisou de você. Tu acha que ele deveria ter pisado mais fundo no caminhão pra chegar a tempo? Pô, mas os caras ficaram parando o tempo inteiro em barzinho pra comer, pra batalhar de braço, coisa arada, fazendo crossfit na rua. Pô, tem que descansar. Ah, se tu for parar pra pensar, ele inclusive otimizou o tempo ao ter o exercício de tríceps dele no caminhão. Porque assim, eles não precisaram parar pra treinar. O moleque chegou com a mãe morta, mas tava com o tríceps trincando. Olha o pai, olha o shape. Bom, o Michael começa a brigar com o pai e nesse momento chegam os capangas do avô dele. E aí ele fala assim, quer saber? Tchau, eu vou ir pra casa com o meu avô porque você é um péssimo pai. E digo mais, seu tríceps direito é muito maior do que o esquerdo. E aí ele pega, vai embora. Foda-se! E cara, o Falcão fica triste porque ele ama o garoto. E ele pensa assim, poxa, eu não queria ficar sem o Mike, entendeu? Eu amo o menino, eu preciso ter ele na minha vida. E aí esse pai, que já se mostrou, o pai mais irresponsável do cinema, ele pega o seu caminhão, vai até a mansão do avô do menino, fala assim, ô, deixa eu falar com o Michael, eu quero ver ele. E aí ele fala assim, ah, ah, aqui você não entra. Não vai subir ninguém! E aí o Falcão dá um ré no caminhão dele e enfia o caminhão no meio da casa, ele quebra o portão, ele quebra a parede, ele entra com o caminhão dentro da casa do velho. Assim, eu até entendo ele ter ficado indignado e ter quebrado o portão, mas ele tinha que ter acelerado, passando por cima do pátio e chegando até a parede da casa. Ele podia ter atropelado o próprio filho dele. O Falcão nunca pensa na segurança do menino, ele podia ter matado o menino na rodovia, ele podia ter matado aqui. Mas eu acho que o Silvestre Estolano é uma boa escolha pro papel do Falcão, que é um cara meio bronco, e de fato, parece que o cara não tem muita lábia, não sabe falar muito bem, e é meio burro, o Silvestre Estolano fez certinho. Obrigado. E sobre o Falcão ser burro, tem um outro momento do filme que é muito bom, que o garoto fala pra ele, olha que moleque preconceituoso, ele fala, caminhoneiros tem em média a idade mental de uma criança de 12 anos. E depois de tudo que a gente vê o Falcão passar e fazer, eu acho que o menino tava certo com relação a ele, tá? O menino tem razão, eu tô falando, eu sei que ele é chato, e é por isso que o jeito que ele fala acaba atrapalhando a mensagem que ele tá querendo passar, mas ele tem razão. Eu sou burro, né? Eu sou um burro. E depois de ter enfiado o caminhão na casa do velho, é óbvio que o Falcão vai preso. Mas aí vem a grande sacada desse avô milionário, porque ele fala assim, quer saber? Eu pago a sua fiança se você deixar o Michael em paz. Chega de querer contato com o menino. E o Michael vai até o Falcão e fala assim, ó, papai, eu não quero que você tenha a minha guarda. A minha guarda, agora que a minha mãe faleceu, será do meu avô. E aí o Falcão vê que não tem solução e aceita. Ele fala assim, quer saber? Beleza, então me liberta daqui e a guarda do Michael é toda sua. Essa pica agora é do Aspira. Ele sai da prisão, pega o seu caminhão, leva até um cidadão e ele fala o seguinte, quanto é que você me dá nesse caminhão aí? O cara fala, te dou 7 mil dólares. Ele pega esse dinheiro. Ele vai até Las Vegas onde está rolando o campeonato mundial de queda de braço, mete ali na mão da galera 7 mil na casa de apostas, bota tudo nele e a odd pra ele estava extremamente alta, entendeu? É muita grana. Então assim, ele vai ganhar o que ele apostou nele mais o prêmio desse campeonato. Em primeiro momento, eu vou dizer que o campeonato ele dá de prêmio um valor em dinheiro, 100 mil em dinheiro, mas sem mais uma coisa, né? Um caminhão! Yes! Ele vendeu o caminhão dele, mas ele tem a chance de ganhar um outro caminhão. Muito mais legal. Muito mais legal e todos esses dinheiros. E ele não tem mais nada a perder porque o filho dele já não quer mais ele, então ele tratou assim de uma maneira, quer saber? Eu vou acabar com o meu ganha-pão e eu vou jogar tudo que eu tenho no campeonato de queda de braço. Ele deu um all-in, né? Fudido, viciado em aposta, bêbado. Ele vai pro campeonato e enquanto isso o filho dele fica de varja na casa do vô, uma casa de rico e já que ele tá de varja ele lembra que o pai falou ó, eu sempre te mandava cartas e tal, eu mandei cartas a minha vida inteira e o moleque nunca leu essas cartas. Daí ele vai procurar na casa e acaba encontrando essas cartas. Não, não, ele não vai procurar na casa. Ele abre a portinha mais óbvia de um armário que existia, tipo assim, a mais básica, na sala de casa, a primeira que ele abre um monte de cartas caem nele. E ele fala, caraca, meu pai me amava. Daí ele vai até Las Vegas, assim, não sei como, tá? Que ele consegue passar, eu sei, na verdade eu sei porque o filme mostra, né? Ele rouba uma caminhoneta, pega essa caminhoneta, vai até o aeroporto, fugindo de uma galera, inclusive policiais, consegue passar pelo segurança do aeroporto, entrar no avião escondido, aí no avião ele vai pro bagageiro pra depois quando ele desembarcar ele sai pelo bagageiro do outro aeroporto de Las Vegas. Cara, o que esse menino faz é inacreditável e a gente vê a importância do pai dele ter ensinado ele a dirigir, porque aqui ele pega essa caminhonete e ele pilota, ele não dirige, ele pilota essa caminhonete. E ele podia ter pego outros carros, mas ele pegou minha caminhoneta porque era o mais parecido com o caminhão. Cara, isso aqui não é genial, eu tô maluco. Em Las Vegas, o Falcon começa a participar do campeonato mundial de queda de braço e ele vai avançando. E aqui o filme assume uma identidade quase de um documentário, porque a gente vê os competidores meio que dando entrevistas pra falar sobre essas batalhas que eles estão enfrentando. E o interessante é que muitos caras que estão participando desse campeonato realmente lutam queda de braço, eram conhecidos no meio. Inclusive tem uma cena que ficou no filme de um cidadão que tá fazendo queda de braço e ele quebra o braço. E agora estamos assistindo a luta de nosso amigo alemão. Sabe essa cena? Ele quebrou de verdade aquele ano e não foi feito pro filme. Tu vê que grande sacada do diretor vencedor do Israel Prize de não ter cortado a cena. Porque ele podia ter visto a dor do cara e ter cortado. Mas esse cara já venceu o Israel Prize. Ele sabe o que ele tá fazendo. Que se foda! E o Falcão ele é um pouco mais fraco, um pouco menorzinho que os outros, mas ele é muito bravo. Ele vai ganhando várias e várias e várias e várias mesmo sendo um iniciante naquele meio, entendeu? Porque ele batalhava em bares, mas nunca no campeonato. Então ele vai avançando etapa após etapa e vai se mostrando um grande combatente. E numa certa batalha o filho dele aparece lá pra motivá-lo. Fala Vai lá pai! Bora pai! Você consegue! E aí a gente vê toda essa motivação e tal. O filho está ali e ele está feliz. Porém, tem um mal que aflige esse homem. Porque o avô do garoto chegou lá também e fala Ô meu queridão Larga esse moleque Deixa ele voltar pra mim Não fica aí tentando trazer ele pro teu lado não Se você fizer isso aí Se liga que eu vou te dar 500 mil em dinheiro Mas aquele caminhão lá que eu mando na estação só pra tu ver É o melhor caminhão que o dinheiro pode comprar Se quiser é seu E assim Ele já tinha desistido da guarda do filho dele Só que aí o avô foi lá e tipo assim Não, só reforçando Pra tu desistir mesmo 100% de desistência 500 mil mais um caminhão É que assim A ideia que passa é que o velho quer que ele saia do campeonato Porque se ele ganhar o campeonato o moleque vai ficar encantado com essa ideia e vai querer voltar pra ele Entendeu? Como se fosse por causa disso que o moleque quisesse ficar com o próprio pai Entendeu? Não faz muito sentido E também não faz sentido nenhum Ele fala assim Você vai ficar com esse caminhão O último tipo aí Novinho O cara mandou estacionar o caminhão pra ele olhar lá de cima do prédio Ele deixou o caminhão ali na frente Bem bonitão No meio dessa jornada Falcão é derrotado Mas acabou Ele perdeu Ele perdeu uma batalha Mas calma porque eles trabalham aqui com melhor de 3 Até então a gente vê sempre uma entendeu? É sempre uma batalha e o cara ganhou Mas no momento em que o Falcão perde a gente descobre pelo locutor que isso aqui é melhor de 3 e o locutor faz questão de falar não uma e não duas mas várias vezes que o Falcão ainda tem uma nova chance é só ele ganhar as próximas duas E lembre-se senhoras e senhores é uma competição de duas eliminatórias cada um desses semifinalistas terá uma outra chance E ele também fala várias vezes que é o campeonato mundial de queda de braço é o campeonato mundial de queda de braço Ele fala tantas e tantas e tantas vezes é pra você não esquecer Sabe o que eu fico curioso com as regras da queda de braço? Por que? Porque no campeonato os caras estão fazendo a queda de braço aí eles estão assim só que cara o Stallone tem alguns momentos que ele está assim ele está jogando o corpo dele inteiro e eu não sei o que pode e o que não pode na queda de braço Ele perdeu mas ele também aprendeu um jeito novo de jogar o Stallone tem um momento que ele faz assim ele pega a mão e faz várias vezes Fácil ele tem essa lança aí ele tem esse lança do tipo assim o que acontece a gente está fazendo a queda de braço aqui aí eu faço assim contigo tu vai perder ah não mas eu estou te dando chance e daí tu começa a se empolgar tu começa a se empolgar e eu estou um otário eu estou um otário eu não sei eu não sei qual é a explicação psicológica pode ter que ter um joguinho mental eu acho que ter um jogo mental é tipo o pôquer só que com força tá mas vamos comigo tá vem cá nós estamos fazendo aqui então o que eu vou fazer isso aqui contigo? Cara provavelmente eu vou aproveitar o momento que tu dá uma flaquejada pra puxar não é? mas ele é brabo não adianta a gente não entende sobre esse esporte e daí é muita tensão porque o filho dele está lá mas o voo está torcendo contra daqui a pouco ele machuca o braço acha que não vai conseguir voltar ele faz uma massagem ele se prepara ele vai pra semifinal e vence e aí ele está se encaminhando para a final e quando ele vai pra final tem o grande momento desse filme o melhor momento desse filme que ele está tipo dando uma entrevista pra quem está cobrindo esse evento da queda de braço e ele fala que é quando eu estou jogando a queda de braço eu eu me sinto diferente eu pego e e viro o boné e como se fosse um um botão e nesse momento eu eu viro uma máquina um caminhão é como se houvesse um botão que se ligasse e quando isso acontece eu me sinto uma outra pessoa sei lá eu me sinto como um caminhão com uma máquina e tem um caminhão atrás dele ele fala quando ele fala eu viro um caminhão ah cara que momento e aí fica tudo explicado olha que roteiro genial desde o início do filme ele vira o boné e agora a gente descobre que é o botão que ele tem pra se transformar num caminhão esse homem é praticamente um Transformer e quando chega na luta final contra o campeão mundial de queda de braço o Azaghal né bombadão assim cara um cara que com certeza ganharia dele mas assim olha sem fazer força entendeu mas o nosso querido Falcão vai lá se atira inteiro na mesa nessa batalha final ele já tá assim ó ele já tá assim ó cara ele já tá assim ó ele tá puxando a mão do cara com as duas mãos suando suando meu Deus tá tudo molhado o cenário inteiro do campeonato mas ele vence a batalha é um momento de contemplação toca o tema do rock entendeu na verdade é outra música mas ele comemora um monte ele tá feliz ele abraça o filho dele e nesse momento o vô olha e fala assim porra acho que esse cara até quer firmeza o cara o vô que tava obstinado que mandou sequestradores buscarem o seu neto que tava oferecendo 500 mil dólares mais um caminhão chega nesse momento o Vitória ele fala assim quer saber eu desisto eu desisto realmente o cara é bravo na queda de braço eu acho que ele tem tudo que é preciso pra cuidar de uma criança e aí os dois entram no caminhão agora tem lugar pra dormir que esse caminhão é grande tá esse caminhão é grande deve ter uma cama king ali atrás e aí o falcão vai ele tira o símbolo que ele carregava no caminhão que é um falcãozinho e ele bota ali na frente e agora é falcão e filho como ele mesmo diz falcão e filho é até que fica legal vamos falcão o campeão dos campeões custou 25 milhões lembrando que 12 foi só pra pagar o cachê do Sylvester Stallone e fez lamentáveis 16 milhões foi um fracasso de bilheteria mas muito provavelmente esse filme se pagou quando foi pro home video porque daí todo mundo alugou na fita cassete aí depois se alugou lá quando era DVD também passou em televisão tudo que é coisa talvez o filme desse pagado a recepção obviamente não foi muito positiva porque esse daqui não é exatamente um bom filme mas eu diria que ele é um grande filme tem uma frase que defenda esse filme tá sim quando eu viro meu boné pra trás é como se eu apertasse um botão eu viro uma máquina um caminhão um caminhão na verdade tem uma outra frase que é nostalgia e alegria entendeu esse filme é nostálgico vai dizer o que entendeu é tosco é tosco é brega é brega mas é nostálgico é legal o Sylvester Stallone é um ator assim ruim pra ser sincero e às vezes ele se salva como é no caso do Rock Balboa no Creed mas essencialmente ele é um cara complicado cara mas ele tem muito carisma porque ele aceita fazer um exercício de tríceps enquanto pilota um caminhão e ele faz isso com seriedade ele leva a sério o trabalho dele esse filme não é lixo não vou deixar ninguém falar que ele é lixo também se falar que é top é maluco maluco ele é definitivamente um filme que existe e diria mais tá é um filme que existe de uma hora e trinta diferencial então é isso pessoal se você gostou desse vídeo dá um like aqui embaixo se inscreve no canal marca o sininho e comenta você é um fã do Falcão o campeão dos campeões ou você acha um filme brega ridículo dos anos 80 confere aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast o podcast do canal PeeWee o podcast do canal PeeWee cara ele é como um caminhão